O governo do Ceará decretou lockdown em Fortaleza a partir de amanhã pelos próximos 14 dias. 11.506 pessoas já morreram de covid-19 no estado. E mais de 400 mil foram contaminadas pelo novo coronavírus. Nas próximas duas semanas, somente hospitais, farmácias, supermercados e postos de combustíveis podem funcionar. Comércio, bares, restaurantes, barracas de praia, igrejas, academias, museus e cinemas terão que fechar as portas. As aulas presenciais nas escolas da capital cearense também foram suspensas. Eu acho um pouco necessário, né, pelo que tudo que está acontecendo já dá para ver. Aqui em Fortaleza, os hospitais públicos e privados estão perto do colapso. A taxa de ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva chegou a 95%. As vagas nas enfermarias também estão perto do limite da capacidade. Em um pronunciamento pela internet, o governador do estado justificou as medidas. Vivemos hoje um dos momentos mais graves da pandemia da covid. Tanto no sistema público quanto no privado, o número de pacientes cresce numa velocidade ainda maior que a capacidade de atendimento. Na avaliação dos secretários de saúde do Ceará, esse novo cenário está relacionado ao surgimento de novas variantes do vírus e também da lentidão no processo de vacinação. O lockdown se deve a não ter vacinado, ou seja, não ter chegado vacina do governo federal e a necessidade de baixar essa curva de necessidade. No Ceará, três casos de infecção pela variante brasileira já foram confirmados. Outros 16 são investigados. Em Pernambuco, o aumento dos casos de covid-19 fez a Prefeitura de Olinda, na região metropolitana do Recife, abrir 600 novas vagas em dois cemitérios. Na capital, um contêiner refrigerado foi instalado na área externa do Hospital do Idoso para armazenar corpos das vítimas do novo coronavírus. O necrotério da unidade foi usado para ampliar os leitos de UTI para pacientes da covid-19. Em Salvador, o hospital de campanha aberto dentro da Arena Fonte Nova também recebeu um contêiner para as vítimas da pandemia. Festas, final de semana, e pessoas realmente que estão achando que estão brincando, que as coisas não estão acontecendo.